Galera, vídeo em primeiríssima mão para vocês, essa é a nova Honda Africa Twin 1100, não virá na cor preta, mas já dá para vocês conhecerem as principais atualizações que embarcarão essa lindíssima Big Trail a partir do ano que vem. Vamos lá, vou pegar o celular, virar a câmera para vocês conhecerem algumas dessas novidades. Vamos começar pelo motor, essa versão aqui virá com transmissão automatizada de dupla embreagem, o câmbio DCT, muito legal, a gente experimentou aqui na pista de testes, não há a manete de embreagem, a troca é feita por aqui, não há troca, a seleção, neutro, drive ou esporte, você pode também fazer a seleção manualmente pelas chavinhas, tanto aqui na frente quanto atrás. Mas, esse câmbio DCT já equipa dois modelos da Honda aqui no Brasil, que é o XADV e a Goldwing, suspensão regulável nas versões mais completas, você está vendo os cabinhos saindo aqui, e tem um painel digital novo, sensível ao toque, que é o preload da suspensão, vai colocar uma pessoa, duas pessoas ou duas pessoas e bagagem. Então, a moto chega muito mais completa para bater de frente agora, de verdade, com os modelos premium, principalmente GS da BMW e Triumph, a Tiger, que vende bastante aqui no Brasil, e essa moto agora está completamente equiparada. Não andei na 1.100 ainda, nós andamos na 1.000 cilindradas, na Africa Twin 1000, com o câmbio DCT, e já foi bem legal, e a gente vai postar também as informações para vocês, muito em breve, esse vídeo no nosso canal. Aqui só dando uma passada rápida, roda 18 polegadas na traseira, 21 polegadas na dianteira, o motor tem 102 cavalos, isso lá fora, a gente não sabe exatamente se essa configuração vai mudar, e 10,7 kg de torque, aproximadamente, a moto está em fase de homologação, pode ser que por causa das regras de emissão de poluentes e ruídos, isso seja um pouco alterado. Farol também diferente, malvadão e bonitão aqui, com os dois anéis DRL, cara, a moto está espetacular. Não sabemos preço, informação que nós temos para finalizar esse GTV, é que a moto com a transmissão manual de 6 velocidades, será fabricada em Manaus, aqui no Brasil, e deve chegar às lojas entre março e abril, e com o câmbio DCT, virá montada, importada do Japão, sem preço, nenhuma versão ainda, isso vai ser só no lançamento oficial, e a Africa Twin 1100, com o câmbio DCT, deve chegar entre julho e agosto, também de 2021, nas concessionárias. Beleza? É isso aí, resumão da nova Africa Twin 1100 para vocês. Valeu, galera, o vídeo, muito em breve, no nosso canal no YouTube, se inscreva para acompanhar todos os vídeos, assim que a gente postar novidades por lá. Valeu!